Aproximação para o terceiro boxe, para o first run. Colocado o Forrecier, aproximação para Recato. Recato vai chegando para o quinto boxe, lá para fora, Gansá do Aré Santa Rita da Serra. Doutor Afonso Bulamarque com seu Gansá. Oito é Figueira do Lago com o Jaguar Preto. Falta apenas ele, é o favorito. Vai chegando lá para fora, Jaguar Preto. Jaguar Preto lá para fora, Doras Figueira do Lago. O pretinho vai chegando, chegou de lado, não alinhou. Os demais colocados e com bom comportamento. Vai chegando o Jaguar Preto, agora empinou. Está dando trabalho. O bom piloto da WS Cardoso, hein? Sem dúvida nenhuma. Acho que mais evoluíram nos últimos anos aqui no Hipódromo da Gaiva. Esse piloto que não deve nada a nenhum. Dos jovens radicados no Hipódromo da Gaiva. Vai chegando o Jaguar Preto, coloca-se. E vamos ao pulo de partida. Lorde Gui, Fast Rock, First Run. Vamos ao pulo de partida. Atenção. Da partida 3, First Run vai se atrasando, cada vez mais manheirando. Vários competidores lutam pela primeira. Forrecer toma a ponta. Por dentro, o recato em segundo. Gansá botou o terceiro. Junto a seriquentena, Lorde Gui corre em quarto. Em quinto, o Jardim Ossânico. Em sexto, aberto, Jaguar Preto. Em sétimo, por dentro, Fast Rock. Oitavo, praticamente fora do páreo. First Run, passam da primeira. Para a segunda metrada, a grande curva. E recato tomou a ponta e vai fugindo um corpo inteiro por junto à seriquentena. Lorde Gui tomou a segunda. Forrecer se atrasou para terceiro. Gansá em quarto. Em quinto, por dentro, atua Fast Rock. Em sexto, vai atuando o Jardim Ossânico. Foi no mal. Em penúltimo, lá por fora, Jaguar Preto. Contorna a curva de chegada e entram pela reda final. Lorde Gui avança por fora. Tenta a primeira colocação. Já vai dominando. Vai livrando o cabeça. Ele vantagem lá por dentro. O recato em segundo. Gansá. Próximo, corre em terceiro. Jardim Ossânico de Água Preto com Forrestia lançado por fora. Na ponta, Lorde Gui. Um corpo inteiro, um de luz. Vantagem, Gansá. Se atirando para dentro, corre em segundo e tenta avançar por fora. Lá vem um Gansá na ponta, Lorde Gui. Está brigando. Um corpo inteiro, meio corpo de vantagem. Gansá avança por fora. Lorde Gui, Gansá. Gansá, Lorde Gui. Lorde Gui, Gansá. Gansá vai dominando. Livrando o cabeça. Ele vantagem. Lorde Gui tenta voltar por dentro. Na ponta, Gansá. Livrou a cabeça e pescoço. Ele vantagem. Lorde Gui em segundo. Gansá e Lorde Gui. Gansá, Lorde Gui. Cruza uma faixa final. Gansá, Lorde Gui. Jardim Ossânico, Jaguar Preto. Forrestia. Fast Rock, Recato. E chegando agora, Fussoba. O resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Não precisamos da vitória para a Gansá. O resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gansá.